Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo o que que vos fala, o Cid. Olha só, nessa aula, agora que nós encerramos aqui os filtros de vídeo, deixa eu apagar isso aqui, quero te mostrar essas duas ferramentas aqui, olha, a ferramenta Ripple Edit Tool e a ferramenta Rolling Edit Tool. Perfeito, deixa eu pegar aqui para você ver, vou pegar aqui algumas fotos, algumas não, essas fotos aqui vou pegar. São só cinco, tudo bem? Eu posso pegar todas ao mesmo tempo, né? Como eu peguei aqui. Opa, fiz uma cópia sem querer aqui, eu quero esta, Ctrl, esta, eu quero Ctrl, esta, Ctrl, esta e Ctrl, esta. Estas cinco imagens, eu vou arrastar para cá, para a timeline, ele trouxe todas elas ao mesmo tempo, uma após a outra na ordem de seleção. Perfeito, está um corte seco, então se eu mandar rodar aqui, deixa eu tirar essa marcação para cá, ok. Se eu mandar rodar, ele vai rodar uma após a outra aqui, o tempo aqui de quatro segundos, cinco segundos, trocou de cena, beleza. Então é o seguinte, depois que você tem essas imagens já montadas, tipo aqui, ele trouxe um padrãozinho, tá? Trouxe um padrão, aqui está. Mas vamos supor, vamos supor, fazer uma suposição aqui, que você quisesse, por exemplo, puxar essa cena para a direita. Eu quero aumentar essa cena e reduzir essa aqui, sem prejudicar as cenas daqui. Porque da lógica a gente faria isso aqui, né? Eu pegaria essas de trás, puxaria para a direita, e essa aqui iria esticar, ok? Só que veja que ele saiu do tempo aqui, ó. Viu que ele saiu do tempo? Digamos que eu quisesse esse tempo aqui que está embaixo exatamente. Então você teria que reduzir as outras manualmente, até entrar no tempo de novo aqui, olha. Você teria que fazer os ajustes, só que já danificou totalmente o tempo que você tinha, ainda mais se você tem um áudio aqui na parte inferior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, nosso microfone. Muito bem, estamos então aqui fazendo... Deixa eu reduzir o volume. Ok. Deixa eu apagar isso aqui e vamos de novo. Esta bela paisagem de natureza, quando nós vemos ela, nós encantamos com ela. E a seguir nós temos aqui um girassol, e já partimos para uma floresta com uma linda cerca pintada de branco, onde as pessoas estão ligadas à tecnologia, e encerramos então sorrindo, escrevendo. Olha só. Então eu preciso me adequar nesse áudio aqui, tá? Que eu acabei de gravar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui, para a gente não precisar... Ó. Esta barra, esta... Ó. Esta barra, esta... Esta bela, esta bela... Esta... Aproximo, a gente sabe que dá para fazer isso aqui, né? A tabela, é... Começo aqui. Ok. Vamos ver, ó. Esta bela paisagem de natureza, quando nós vemos ela, nós encantamos com ela. E a seguir nós temos aqui... Ó, então está vendo que aqui já começa... Nessa parte tem que começar a falar dos girassóis. Então o que eu faço? Eu posso reduzir aqui. Ok. Puxar essas aqui para a esquerda. Ok. Só que imagina você com 50, 500 imagens atrás, vídeos. Então não precisa fazer isso. Para isso que existem essas ferramentas aqui, ó. A rolling. A rolling que é a mais usada, ela simplesmente você vem aqui na divisória, olha e você puxa. O que ele fez? Ele reduziu o tamanho dessa, manteve as demais, todas elas na mesma proporção, na mesma posição. E a seguir nós temos aqui um girassol e já partimos para uma floresta com... Ó, viu, ó. Então aqui já tem que puxar de novo. Uma floresta com uma linda cerca pintada de branco. Aqui já começa a outra, puxo para a esquerda. Onde as pessoas estão ligadas à tecnologia. Aí, e aqui eu puxo para a esquerda. E encerramos, então, sorrindo, escrevendo. Ok. E aqui eu encerro. Então, olha só o ajuste que eu fiz barbada, né. Agora eu vou voltar tudo isso aqui. Vou voltar e vou usar essa ferramenta aqui, ó. A Rumpel Editing Tool. Olha só o que ela faz. Essa bela paisagem de natureza. Quando nós vemos ela, nós encantamos com ela. E a seguir nós temos... Ó, aqui já começa a falar da outra. Então, se eu vier aqui, ó. E puxar agora essa outra aqui. Olha o que aconteceu. Ele já trouxe... Ele trouxe automaticamente tudo que estava à direita para a esquerda. Viu? Ele não ajustou só o tamanho dessa imagem. Ele trouxe tudo que estava atrás e trouxe para a esquerda. Você viu a diferença? De novo, ó. Vou pegar a ferramenta Rolling e vou rolar. Ele diminuiu essa cena e essa aqui ele aumenta. E ele mantém a posição de tudo que está atrás. Mas esta aqui, a ferramenta Rumpel, o que ele faz? Ele reduz essa, mas ele traz... Opa, ao contrário. Ele reduz essa, mas ele traz tudo que está à direita para a esquerda. E a seguir nós temos aqui um girassol. E já partimos para uma floresta com uma linda cerca pintada de branco. Onde as pessoas estão ligando a tecnologia. Aí, e agora eu só puxo aqui. Por que eu faço isso? Porque quando você quer manter a duração... A duração dessa imagem que está aqui. Se você usar essa aqui, ele vai diminuir essa e aumentar o tempo daquela. Mas aqui ele vai diminuir essa e vai manter o tempo daquela. Então você seleciona aqui a cena. E, ó. Trouxe. E encerramos, então, sorrindo, escrevendo. Aí. Então essa é a diferença dessas duas cenas, dessas duas ferramentas aqui. A Rumpel Edit Tool e a ferramenta Rolling Editing Tool. Que é quando você já tem o material aqui na sua timeline e você precisa trabalhar, fazer os ajustes para você mover a posição de acordo com o áudio. Ou simplesmente jogar para frente ou jogar tudo para trás. Ah, eu quero jogar tudo para frente aqui. Então, pegamos essa ferramenta aqui, né? E jogamos para frente. Opa, ao contrário. Pegamos aqui. Ó. Empurra e ele joga tudo para frente. É isso que ele faz. Só que daí ele sai do tempo, né? Que eu tinha aqui, por exemplo. Então essa é a diferença. Legal, né? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.